O que é o Ibovespa? Olá pessoal, estamos dando início a nossa reunião matinal desta sexta-feira, 21 de janeiro. Ontem, nosso Ibovespa apresentou mais um dia de realização. As notícias divulgadas sobre a economia chinesa deram o tom dos mercados no mundo todo. Os principais mercados fecharam em queda e o nosso Ibovespa não foi diferente. Como você pode ver no gráfico diário do Ibovespa, a bolsa apresentou uma queda de 0,7%, fechando aos 69,561 pontos. Hoje, nós temos uma agenda vazia e os mercados no mundo todo estão apresentando uma correção da queda dos últimos dias. Os principais mercados na Europa operam em alta, os futuros dos Estados Unidos e os futuros aqui do Brasil também estão operando em alta, sinalizando uma abertura positiva dos mercados. O dólar é o grande destaque do dia. Ontem foi mais um dia de queda no dólar aqui no Brasil, o real se valorizando. E no final da noite, no início da noite, o Banco Central anunciou que hoje, ao meio-dia, irá fazer um leilão de swap cambial reverso. Ou seja, pressão compradora no dólar. Hoje, provavelmente, o dólar vai ter uma valorização, pelo menos nos primeiros instantes de negócio. Vamos ver como vai ser o comportamento ao longo do dia. O leilão que o Banco Central vai realizar ocorre ao meio-dia de hoje. Termos corporativos, o grande destaque do dia é as declarações do presidente da Associação dos Produtos Siderúrgicos Brasileiro. Ele deu uma declaração hoje de que o sentimento dos empresários do setor é de que o preço dos produtos siderúrgicos está em seu piso. E que a partir de março pode existir um aumento nos preços. Isso pode ser um viés positivo para as empresas do setor. Vale a pena ficar de olho. Em termos de commodities, o dia é de sem tendência definida. As principais commodities, tanto agrícolas como as commodities metálicas, operam sem tendência. O petróleo opera com uma leve alta de meio ponto percentual, operando acima dos 90 dólares na Bolsa de Nova York. Esses são os nossos destaques do dia de hoje. Quero desejar a todos um ótimo dia, bons negócios e até segunda-feira. Muito obrigado.